Na sessão desta terça-feira, 6 de junho, na Câmara de Vereadores de Loro de Freitas, o vereador Fausto Franco propôs a reforma de um campo de futebol e falou das mudanças que o esporte pode proporcionar na vida de crianças e jovens da cidade. Nós tivemos a oportunidade, inicialmente, de apresentar, no dia de hoje, a reforma do campo, considerado popularmente como o Vietnã, que é aqui, ao lado do Parque do Saber, campo este que necessita de muita sensibilidade do Poder Executivo, até porque hoje há uma carência muito grande das praças esportivas. Então, nós temos aqui esse grande instrumento, esse aparato esportivo que pode, certamente, tirar muitas crianças, muitos jovens, das drogas. Então, nós estamos pedindo uma estrutura melhor, a questão do vestiário, a reforma dos alambrados, o plantio de gramas, enfim. E eu tenho certeza que, sendo isso implementado, nos dará uma garantia ainda maior de ter um esporte mais acontento para esses jovens daqui do nosso município.